Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para a floração e você está no canal loucos das plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, você sabe por quê? Porque vai envolver adubação para todas as plantas, então preste atenção em toda dica e em toda técnica e em todo o passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a adaptar isso daqui nas suas plantas. Mas antes, já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo. Então meu querido amigo, minha querida amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que está começando no ramo das plantas e precisa de uma adubação orgânica totalmente gratuita e eficaz para todas as suas plantas. Hoje o que nós vamos utilizar nas plantas é chá verde, isso mesmo chá verde, muito fácil de ser encontrado em qualquer supermercado ou em qualquer loja de produto natural. Você vai ativar o crescimento e a floração de todas as suas plantas utilizando apenas chá verde. Isso mesmo, o chá verde ele é rico em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, boro, ele tem todos os nutrientes para fazer o crescimento e a floração de todas as suas plantas da melhor forma que existe, da forma orgânica. Então vamos para adubação que é o que interessa. Primeiro o que você vai precisar é do chá verde, então já corre para você comprar aí chá verde, agora a gente vai pegar em torno de quatro colheres de sopa de chá verde, aí você já despeja em um recipiente e você vai acrescentar um litro de água e agora iremos fazer um chá. Bom então depois que você fez seu chá você vai coar e agora está pronto o nosso maravilhoso adubo, vai ficar desse jeito aqui. E agora é simples, você pode utilizar em todas as suas plantas. Essa adubação você pode utilizar uma vez a cada 15 dias e ele serve para todas as plantas. Orquídeas, gerâneos, antúrios, cactos, suculentas, realmente é uma adubação que serve para todas as plantas. Então de uma maneira muito barata e orgânica você vai ativar o crescimento e a floração de todas as suas plantas. Josias, os mais loucos das plantas, está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Então já corre para fazer essa adubação orgânica para todas as suas plantas. E claro, já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Um abraço, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!